Não podem ver, não podem ver, se acabou, a menina deve ser, Poderam sentir, nunca saberão, mas agora não, Me deixou, me deixou, não posso mais segurar, me deixou, me deixou, Eu saí pra não voltar, não me importa, o que vou falar, Me deixou, me deixou, não posso mais segurar, me deixou, Eu saí pra não voltar, tá, parece ser meu nome,